Eita já pra fazer fogueira se não tivesse essa chuva toda aí, mas também tem muita criançada que gosta de soltar fogos e por conta disso também aumentam os casos de queimaduras nessa época. Só nos primeiros meses desse ano, sem São João, o Hospital de Trauma da Capital atendeu mais de 400 pessoas. Imagina agora nessa época que tem essa tradição com fogueira e com fogos. Então a gente faz um alerta agora nessa reportagem, principalmente para as crianças. O curativo foi resultado do mau uso de um rojão. Isso mesmo, esse adolescente de 13 anos sofreu uma queimadura por fogos de artifício. O acidente aconteceu na segunda-feira à noite em Caporã, quando o menino colocou um rojão dentro de um cano para que ele fizesse mais barulho. O mais grave é que mesmo sendo menor de idade, ele e os colegas conseguiram comprar fogos com facilidade. Deveria ser investigado, né, assim, aonde tivesse bombas para ver se chegaram menores para comprar ou não, né. A queimadura afetou a musculatura e o tendão e pode trazer sequelas ao garoto. Só nos primeiros quatro meses deste ano, o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa atendeu 402 pacientes, vítimas de queimaduras. Muito importante a prevenção desse tipo de acidente, né, desse tipo de queimadura, porque são queimaduras potencialmente graves e que podem deixar sequelas definitivas. E é nessa época do ano que os comerciantes mais faturam com a venda de fogos. Edilene Araújo, por exemplo, abre a barraca para o Réveillon e as festas juninas. E são justamente os itens infantis que mais têm saída na loja. No caso, são chuveiro, estalinho, né, a bomba chilene, que é a palitinho. Já Seu Paulo Sorrentino mantém a barraca aberta durante todo o ano. E a expectativa é aumentar as vendas nesta época junina. Comparando o ano passado, para mim está melhor. E o produto que vende mais aqui é o traque de chumbo, né, que é para criança, é a bomba chilene. Ao todo, são 14 barracas autorizadas a comercializar fogos de artifícios em João Pessoa. O certificado de autorização precisa estar visível, assim como é necessário ter extintores de incêndio acessíveis e a informação de que não é permitido fumar no local. A venda para menores de idade é proibida. E mesmo o produto atendendo aos critérios de idade, a criança precisa ser acompanhada por um adulto. Por menor potencial explosivo que tenha o artefato, mas ele oferece risco para a criança. Então é importante que a criança esteja sempre acompanhada por um adulto. Observar as instruções de idade e de uso do produto, além de escolher um local arejado, longe de rede elétrica e de produtos inflamáveis, podem evitar acidentes. E agora que a gente está falando dessas festas juninas, bora falar.